Fala pessoal, tudo certo, tudo bem isso com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Hoje estamos aí no nosso jogo Motor Town, né Então, novamente com o nosso caminhão guincho Agora fiz uma pintura nele, tá 100% black Tá noturno o bichinho aí, pinturinha personalizada Eita, olha a burrada aí Como é que eu vou bater no caminhão? Que vacilo Então, hoje nós vamos fazer uns resgates aí de uns veículos, beleza? Porque a gente precisa arrecadar dinheiro, né A gente tá com pouca grana E a gente tem que trabalhar, né, fazer o quê? É um simulador de vida real, então Mão na massa O que a gente vai fazer com mais dinheiro? Sinceramente ainda não sei Mas eu tô bem inclinado a comprar o caminhão de lixo E dar uma turbinada nele Né Ih, passei da entrada onde eu queria ter ido Agora que eu vi Consegui um mapa e me ferrei Ah, beleza, isso acontece Por aqui mesmo Isso aí, pessoal Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando do canal Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixem um like Acionem o sininho de notificações aí Beleza? Vídeo novo sai toda segunda, quartas e sextas Tá? São os dias que eu posso postar O horário, infelizmente, ele tá variando um pouco a postagem, tá? Porque meus horários estão bem complicados Mas eu tô fazendo o possível pra manter sempre o padrão Entre nove horas e onze e meia Tá? Eu sei que é uma diferença bem longa de horário Mas é o que eu tô podendo fazer, tá? E é isso aí Então, gurizada Novamente eu vou fazer aquele pedido de força, tá? Deu uma ajuda mesmo aí pro canal Tô precisando dessa ajuda Tô precisando de inscritos Né? Pro canal poder ir pra frente E poder continuar trazendo mais vídeos E mais jogos, né? Jogos novos aí pro canal, beleza? Então, vamos lá, né? Bora lá Isso aí, pessoal Estamos chegando pra fazer o nosso primeiro resgate do vídeo, então Vamos dar uma olhadinha Uh, é um busão, gurizada É um busão Vou resgatar um busão Caraca, velho O bagulho deve ser muito pesado Não, com certeza o bagulho é muito pesado A questão é Será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Será que eu tenho que ir mais pra frente? Com certeza tem que ir mais pra frente Eita, pra sair de lado Beleza Vamos lá Na cautela Na calma Aí Um pouquinho Aí, segura a broca aí, tio Beleza Agora Engatou Ai, caracas Olha isso aqui Olha isso aqui Levantou a minha suspensão Beleza Levantou a minha suspensão Print na tela Captura de tela Isso aí Caraca, velho Levantou Uh, tô enxergando o traseirão do busão aqui Tá Vamos arrancar de terceira, né Que o bichinho aqui deve ser uma criancinha pesada Uia, nóis É pesado É mega pesado Ai, tem um precipício aqui na frente Na manhota Na maciota Como diz os pinguins de Madagascar, né Na maciota Na maciota Vai, vai Vai que se essa coisa capotar Eu tô muito ferrado Segundinha Vai, traciona Dá-lhe pressão nesses pneuzão aí Isso Vamos explodir o motor Bora, 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 bora Ia Ali Vai, 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 vai Pegou na solta Eita Ihu Já fiz besteira Eu sou um gênio Eita Que o busão me arrastou Um segundinho Pera aí, pera aí, pera aí Na manha, na manha Na manha que é difícil fazer curva Minha frente tá muito erguida Vamos Isso Uma polícia pra me atrapalhar Agora dá pra ir Aí, agora Agora pegou um pouco da frente Vai, acelera Acelera Caraca, velho Tô levando um busão Tô levando um busão, gente Isso é muito peso Tá, vamos manter a velocidade Porque, né, capotar o busão É fogo Mas olha ali Olha a frente do guincho Caraca, velho Tá muito erguido Muito erguido Nossa Complicado, hein Aí, aí Passando reto na curva Eu girei todo o bagulho Aí, aí, aí Não tenho freio Não tenho freio Não tenho direção Não tenho nada Minha nossa senhora Ali Não vira Tá tão Tá tão levantada A suspensão Dianteira dele Por causa da Da pressão do ônibus Ali na traseira Que o bicho não faz curva Quase Olha o freio Quer ver uma coisa Tô a 30 por hora Vou frear Olha a diferença Ali Tipo, a 30 por hora Já era pra ter parado Cara, e eu Botei muita pressão No freio aqui A cadeira foi pra trás Pelo menos Potência eu tenho Porque olha aí Tá subindo o motor O giro tá subindo O motor tá ganhando E se eu tenho a potência É O problema não sei Se eu faço essa curva A 60 por hora Com esse troço aqui atrás Já vou começar a virar agora É, não Faz, vai Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá Sai daí, taxista Eu falei pra sair daí Tu não quis sair Tomou uma prensa Aí, aí, aí Não tenho freio Não tenho nada Calma lá, calma lá Eita, levei o lixo Nossa, devagarzinho Vou botar a primeirinha Aqui pra puxar Deu quanto? Uh, 8.579 Segrana Muito bom Ah, muito bom Muito bom Nossa senhora A bota ele guido nisso Desengatar Ok, vamos dar uma olhada No mapa Pra ver qual vai ser O nosso próximo resgate Ih, esse aqui Acabou de chegar aqui Pelo visto Tava se mexendo Ah, vamos resgatar Esse aqui que tá perto Também Vamos nele lá Belezinha Belezinha Chegamos aqui Gurizada Vamos entrar No meio dessa grama Ou mato Que era pra ser isso aqui Sei lá Nossa, tá longe Um caminhão guincho Aí, coitado Ao resgate De um caminhão guincho É Vamos resgatar Então Né Tem muito o que fazer Vamos resgatar ele Vamos dar uma resinha aqui Eu acho que esse não vai ser Tão difícil Eu acho que esse vai ser fácil Na real, tá Porque ele é leve Comparado com o ônibus Né O ônibus era Um chumbo Nossa O ônibus era um chumbo total Isso aqui deve ser molezinha Molezinha Eu tenho que me cuidar Que eu começo a me empolgar E acelerar E acelerar Eles nos resgate E aí o que acontece Eles capotam E capotar não é legal Capotar é um absurdo É Pra cá A pistola tá pra cá Ah, vai, 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 vai Vai que eu subo Vai Vai que foi pra isso Que eu te criei Ah, haha Subiu Viu? Foi pra isso Que eu te criei Nossa senhora E o bichinho vai Quicando Questionamento E não fui eu Aí passei, passei, passei na frente Passei na frente Passei na frente Passei Ó, ó Vocês viram que ele deu uma balançada, né É eu fazendo as rateadas, né Ó, ó Querendo virar Tá, aqui dá pra embalar Porque aqui é uma linha reta E chegar lá na ponta Senta o pé no freio Nem vou trocar de marcha Porque eu vou ter que diminuir aqui Porque senão ele vai capotar E agora dá pra pisar Não vira Tô fazendo a curva de levezinho Caraca, o maluco tem que tomar uma multa Ele tá dando acima dos 90 Tchau, obrigado Como diz meu amigo Ha, ha, ha Então tem que Ah Filho da mãe Olha o estrago que ele me causou Ah, vou ter que consertar o caminhão certo Ah, mas não tá aparecendo ali que danificou Com certeza danificou Às vezes não aparece Mas danifica um pouco Putz, grilo Ô, a BM zona Onde é que eu compro aquela BM? Quero comprar a BM Por que a polícia tá atrás de mim? Eu nem tinha chegado nos 70 ainda Aí nem eu deitando na contramão também Ah, usou bem poucas limpas pra fazer esse resgate Agora que eu vi que o consumo foi lá embaixo Oi, não vira não Deu quanto? 4.765 Tá bom Não foi Não foi lá grande coisa Mas já ajuda, né? Desengatar Mas já ajuda legal Onde mais vai aparecer resgate aí pra nós? Hum Ó, tem outro lá Ah não, esse aqui fica lá embaixo Vou resgatar esse aqui de baixo Ah, por que você não vai no mais perto? Não quero Quero no mais longe Normalmente nos mais longe Mais dinheiro dá Normalmente Mas não quer dizer que isso aconteça sempre, né? Beleza Cheguei na entrada aqui Da onde é pra estar o nosso Brinquedo Pra fazer resgate Caraca Isso aqui é íngreme, hein? Vai, vai, vai Bora, 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 bora Ixi Ai, ai, ai Ih, ferrou É Acho que essa aqui vai ser difícil Vou arrancar de segunda Nossa Tô com o diferencial Blocadaço Vamos de novo E complicou essa subida aqui, hein? Vamos tentar de ré Se eu não bater Numa árvore Cara, essa árvore tem ruim, mas velho Olha isso Cara, não subo Não assim Mas, olha aí Caminho deslizando pra frente Mas assim eu subo Então Aí deu o seguinte Vamos pegar o nosso ganchinho Prender Nosso controlador Aqui E vamos ver se ele já vai ter força suficiente Só no guincho Pra arrastar esse bicho aí E fazer desvirar, né? Ha! Teve força Teve? Teve? Teve força nada Segundinha Pressão Quase Não posso exagerar Porque senão Aí Consegui 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 Agora Eu preciso dar um jeito De prender Na frente Dele Porque a traseira É mais erguida Vamos tirar Isso aqui E vamos arredar O pé daqui, né? Mas Vamos de boa Eu vou por aqui Aqui tá parecendo Ser um caminho Mais tranquilo Nossa Olha ali É tipo Eu tô virando as rodas Mas não vai ter resposta, né? Ah Desceu, hein? Tá bom Parece que é um precipício Acelera Boa Aí Eu só não faço curva direito Não Achei que o busão ia me virar E ia fazer uma Zoeira Aí Consegui Cheguei no asfalto Agora Apesar do peso Potência eu tenho Então agora É só chegar lá Entregar Relax Tranquilaço Minha faca na manteiga É 70 por hora Já com esse peso todo Só calma lá Que eu não tenho freio Acabei de lembrar disso Que eu nem viro Eu viro Para Eu acho que eu desengatei, né? Ou não? Não Minha frente ainda tá erguida Ih Não quer engatar Aí Engatou É Não adianta andar rápido Se a minha frente não encosta Para frear E nem Fazer curva, né? Caraca Eu quero essas BM Pessoal Se vocês estão olhando o vídeo Deixa nos comentários Onde é que eu compro essa BM Porque eu vou comprar essa BM Eu quero essa BM Eu preciso dessa BM Aí curizada Chegando então Fazer a nossa entrega Caraca Não tem freio nenhum Não tem volante É Tá Tá Vamos ver qual é o valor Que isso aí vai dar Freio Quanto? 4 mil 4.700 arredondando É Não deu Lá grandes coisas Mas já é uma graninha, né? E é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu E até a próxima E até a próxima